Meu nome é Edson, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu faço parte da Multimodas, eu sou cliente e sócio da Multimodas Já sou cliente, já vamos fazer um ano, uma parceria grande com o Carpe, já um ano Tive a oportunidade de estar ajudando a abrir algumas lojas aqui no Rio de Janeiro E hoje eu queria estar mostrando um pouquinho da minha loja, minha loja é 90% Multimodas E o Carpe a gente tem uma parceria, uma amizade muito boa, o Carpe é um rapaz que ele sempre tem tentado nos ajudar e feito o possível Aqui é uma mercadoria que está chegando hoje, acabou de chegar Aqui as mercadorias, aqui em cima do balcão, tem mercadoria dentro da caixa ainda pra sair Pra aqueles que não acreditam e aqueles que não confiam, pode confiar É um ano de parceria, graças a Deus, um ano de compromisso junto com o Carpe Pra aqueles que não acreditam, aqui ó Vou mostrar aqui o nome da minha loja Eu botei de M&M Multimodas, entendeu? E fiquem com Deus, um abraço é um abraço Obrigado.